O cantor Luca Bess é um artista campinense que nos últimos dois anos percorreu o Brasil e o mundo como baixista e produtor musical de Gabriel Diniz. O repórter Paulo Ítalo teve uma conversa descontraída com Luca, que falou sobre sua relação com a música, seu novo projeto e a continuidade da banda do GD, com a mesma alegria e reverência de sempre. Confere aí! Luca, seja muito bem-vindo ao programa Universidade. É isso, irmão. Obrigado por te receber aqui. Obrigado por tudo, viu? Inicialmente, vamos começar falando. Você é aqui de Campina Grande? Sou daqui, sou daqui de Campina Grande. Essa terra é maravilhosa, né? Como foi que começou sua relação com a música? Conta aí. Rapaz, começou há 4, 5 anos atrás, com 16 anos. Meu avô já tocava, já é autodidata, já tocava. Meu pai também toca e vem no sangue, eu acho. Quem chora pra hoje rir, quem sorria hoje chora, pra mim passou tempo ruim, e o seu começou agora. Quem chora pra hoje rir, quem sorria hoje chora, pra mim passou tempo ruim, e o seu começou agora. E agora fala um pouquinho sobre o projeto Luca Bens, como foi que surgiu esse projeto. Olha só, o projeto Luca Bens, ele foi lançado em 2016, né, antes do Gabriel Diniz, aqui em Campina Grande, eu tocava em várias casas aqui de Campina Grande, né, na formação de cantor e músico. Eu cantava, tocava sanfona, e daí o Gabriel me conheceu, daí, desse projeto. E agora o projeto Luca Bens tomou a forma de... voltou, né, tirou o universitário, que era o Luca Bens, o swing universitário. Tirou o Luca Bens, tirou o universitário, ele deixou o Luca Bens, e voltou na formação na qual eu trabalhava com a banda do GD. Eu já produzi os meninos, né, e voltei, nada mais nada menos que voltar com os músicos que eu trabalhava, né, a gente fez aquela festa boa. E agora, Luca, fala um pouquinho sobre o seu projeto, seu projeto autoral. Graças a Deus, aí a gente tá com três músicas na boca da galera, que é Você Merece Um Arroba, né, a nossa música de trabalho, Baby Não Vá, né, senha do celular, hoje em dia, quem é que dá? Tu dá senha do seu celular, né? Eu não, eu não. Tem que dar, rapaz. Olha o que eu dei, e saiu música. Aí, a cervejinha, né? A gente lançou um CD, agora, faz o quê? Acho que um mês e meio, já tá com um milhão e quinhentos mil plays. Graças a Deus, a galera tá ouvindo, tá baixando, né, tem mais de cem mil da Lode já. Então, tá dando uma repercussão boa, né, pra gente. Luca, em relação aos clipes, já tem... Ah, os clipes, eu não te conto nada. O que é que vem por aí, diz aí. Vem coisa boa por aí, vem clipe do arroba, clipe da senha do celular e clipe da cervejinha. Agora, eu falo mais um pouquinho sobre o GD, como era a sua relação com ele. Você que, por muitos anos, conviveu com ele, foram várias viagens, vários shows. Eu já ouvi algumas pessoas comentando, falando, que você, até certo ponto, lembra ele, tem algumas características parecidas. Como é que você reage a isso, como é que você vê isso também? Rapaz, questão de reagir sobre isso. Eu acho bom, porque o Gabriel, ele foi um cara fantástico, né. Ele foi um cara fenomenal pra todos que ele estava perto, né. Então, assim, eu acho bom uma comparação. Você não quer ser comparado, acaba ruim, né. Com certeza. E sobre a comparação, quando eu cheguei na banda, os músicos da banda disseram, rapaz, chegou o irmão de Gabriel. Mas eu acho que é por conta da minha alegria, da minha autoestima também. É referência, né, que era a marca registrada do Gabriel Inês. Do cara, né. E, assim, quando eu cheguei na banda, foi aquele encontro, ele, certo dia, no avião, ele disse, rapaz, tu parece que quer eu com 16 anos, bicho. E agora, pra finalizar, fala quais são as suas redes sociais, tem canal no YouTube, tem Instagram, quem quiser conhecer, acompanhar os shows, as novidades. O cara já tá me seguindo, já. Sigo. Vocês têm que me seguir lá, pelo amor de Deus. Luca, underline, BASS. B-A-S-S. Luca, meu irmão, muito obrigado pela sua participação no programa. Que é isso, eu que agradeço demais, viu. Acaba bom aqui, foi pro meu show, gostou, né. Fui. Fui. Fui sim. Valeu, meu, tamo junto. Um abraço, todo sucesso do mundo. Obrigado, meu irmão. Valeu, Luca, muito obrigado. E baby não vá, não se vá, baby não vá, come a senha no meu celular, tu quer a senha no meu celular, que é baby não vá, mas aqui não se vá. E baby não vá, come a senha no meu celular, tu quer a senha no meu celular, que é baby não vá.